Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Eu queria falar um pouquinho sobre varizes, ok? Agora, voltamos um pouquinho aos tratamentos caseiros, que é uma das coisas que eu mais gosto de discutir. Claro, porque você tem em casa, né? Disponível. O tratamento seria cuidado, sentar por muito tempo. Então, eu quero que você tenha muito de posição cada meia hora, ok? Se você está, digamos, num emprego onde você senta constantemente, por favor, se levante por alguns minutos, cada meia hora, ok? Se você está num emprego onde você está sempre de pé, eu quero que você sente e eleve as pernas. Então, elevação das pernas, como elevar? Senta e coloca três ou quatro travesseiros e levanta as pernas, ok? Vem para aquele sangue voltar para o coração. Então, mudar de posição cada meia hora, ok? Se você está sempre em pé sentado, se você está sempre sentada, por favor, elevar as pernas. Cuidado com cruzar as pernas. Quando você cruza a perna, também aumenta o risco, ok? Qualquer coisa que causa uma deterioração, qualquer coisa que para a circulação, bloqueia a circulação, já é um problema. Falando nisso, roupa super apertada, roupa super apertada. Então, quando possível, tentar usar roupa um pouquinho mais folgada. Outra coisa, sapato alto ajuda a causar varizes e sapato baixo, como ele faz mais exercício dos músculos da perna, ele diminui esse risco de varizes, ok? E as meias, claro, a meia que é metade da perna, até os joelhos ajuda, mas a meia melhor de compressão é a meia que vem até mais ou menos essa altura da sua perna. Em outras palavras, a perna inteirinha, ok? Então, claro, exercício e, claro, abaixar o peso. Por que exercício? Porque exercício, a atividade dos músculos, devolve o sangue para o coração. E já sabemos o que causa as varizes, é a acumulação do sangue naquelas veias da perna, ok? Então, até a próxima vez, Dr. Ray, o rei da saúde, para te dar umas dicas legais da vida.